Olha, fazia tempo que eu não assistia um filme de zumbi tão legal quanto Apocalipse Z, o princípio do fim, que acabou de chegar na Prime Video. E assim, eu sou um fã de filmes de zumbi, não sou aquele fã gourmet que gosta especificamente de filmes X ou Y. Não, tem zumbi no filme? Eu estou assistindo porque eu gosto, acho divertido. Amo a saga Resident Evil com a Mila Jovovich, desde os filmes mais rõezinhos como Resident Evil 3 ou Resident Evil 6, até filmes mais legais, como o primeiro, que pra mim é impecável, e o segundo também, gente. Aquele momento em Raccoon City, maravilhoso. Eu só realmente não gosto de Resident Evil, Bem-vindo a Raccoon City, aquele remake que a Sony tentou fazer pra engajar com a franquia e não rolou. Aquilo ali é uma bomba e, aliás, vai chegar na Netflix. Talvez eu dê uma chance e assista de novo? Talvez. Mas isso vai ficar só pro talvez, porque eu tenho um monte de outros filmes bons pra assistir ou, sei lá, questionáveis, porque eu ainda não assisti pra saber se são bons. Mas... O ponto é, é que eu realmente amo filme de zumbi e eu tava empolgado pra assistir um filme novo, porque faz um tempinho que eu não assisto filmes desse gênero. Eu acho que a última coisa de zumbi que eu assisti foi The Walking Dead, The One Who Lives, aquela série do Rick e da Michonne, que, aliás, eu adorei. Falei sobre isso lá no TikTok, aliás, pra quem não viu. Mas, na verdade, eu já assisti todos os spin-offs de The Walking Dead, desde o pior, que é o World Beyond, até o melhor, que é a série original. E eu também gosto de Fear The Walking Dead, me julguem, tá? Mesmo que tenha decaído nas últimas temporadas, eu sempre fico um fãzinho de Fear. E é isso, meu Deus, eu poderia falar sobre zumbi aqui o vídeo inteiro, mas hoje eu tô aqui pra falar sobre Apocalipse Z, que, pra quem não sabe, é baseado numa trilogia de livros. Então, essa é a primeira adaptação aí do primeiro livro. E eu espero que eles façam as duas outras, até porque o final desse primeiro filme é em aberto, pra, provavelmente, uma sequência rolar. E, assim, né, Apocalipse Z tá no top 1 da Amazon há uma semana. Então, tem muita cara que vai rolar, e um filme espanhol não é tão caro de ser produzido. Então, eu tô aqui rezando, mas óbvio que eu preciso contextualizar pra vocês sobre o que esse filme fala, mas antes de começar a falar sobre ele, deixa o like, é muito importante. Então, inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos de histórias de filmes, mas esquece de comentar lá embaixo o que você achou do filme, se você já viu. E se você não viu, me conta se você vai assistir, até porque esse começo do vídeo vai ser seis spoilers, então. Podem ficar tranquilos, tá? Assistam sem medo, que quando chegar a parte com spoilers, eu aviso vocês. Na trama do filme, nós vemos que a pandemia do Covid já gerou um grande caos na sociedade, mas as coisas começam a ir de mal pior quando uma doença semelhante à raiva começa a se espalhar pelo planeta e transforma as pessoas em criaturas agressivas, no caso, os zumbis. E o nosso protagonista, o Manel, que vive isolado com o seu gato, gatinho esse que vocês vão ficar tensos do começo ao fim, sem saber se ele vai ou não sobreviver, e spoiler pra quem gosta de gatos. Já, você até pode ir lá na minutagem do vídeo aí, se quiser pular esse spoiler, mas esse daqui é pros amantes de gatos, eu entendo vocês. O gato vive. E esse gatinho é a coisa mais fofa do mundo, tem uma cena ali que o nosso protagonista, o Manel, tá andando de moto, com o gato ali na garupa, e aí a moto cai, você fica, meu Deus, o gato tá bem, você nem pensa nele. Você pensa, o gato tá bem, meu Deus, os zumbis vão pegar o gato, pelo amor de Deus, alguém faz alguma coisa. Olha, é tipo assim, emoção do começo ao fim com esse gato. Pra mim, é o real protagonista do filme, eu daria um prêmio só pro gato. Mas então, continuando, o Manel acaba tendo que usar a sua inteligência pra sobreviver, ele vai ter que ir atrás de comida, porque aos poucos a comida dele vai acabando. Enquanto isso, a irmã dele e os sobrinhos esperam ele nas Ilhas Canárias, que era o lugar onde ele tava indo no começo do filme, mas por conta da epidemia que começa ali no centro da Espanha, onde ele literalmente tá, os aeroportos são fechados e todo mundo é indicado a ficar dentro das suas casas. E a gente vai ver esse cara tentando fazer de tudo pra salvar o Lúculo, que é o gato dele, também fazendo de tudo pra permanecer vivo, tendo que escapar dos zumbis que são maratonistas, sim, eles correm demais. Parece um zumbi de Guerra Mundial Z. Que, aliás, eu acho que em Guerra Mundial Z eles correm muito mais do que eu aqui. Mas é parecido. Ele ainda vai encontrar pessoas ruins no caminho dele, vai encontrar pessoas muito boas, gente. O começo do filme tem aquele momento onde ele tá com uma senhorinha de idade e eles dois se ajudam e a conexão deles é tão forte que eu fiquei assim, meu Deus do céu. Eu tô ficando emocionado com esse filme, eu tava amando. Eu não sei se vocês vão sentir o mesmo que eu senti, mas enquanto eu assisti esse filme, eu, tipo, literalmente tava tão conectado com o protagonista, mesmo ele fazendo umas escolhas questionáveis em alguns momentos, ele também usando, por exemplo, um arpão pra matar zumbis, sendo que ele poderia usar coisas melhores, como um machado, ou procurar uma arma, ou procurar algo que realmente fosse mais mortal, mas ele usava um arpão. Mesmo com tudo isso, eu tava criando uma ligação com ele e tava criando uma ligação com os personagens ao redor. Eu acho que uma das coisas mais bem-sucedidas desse filme é a forma com que ele desenvolve o personagem pra gente se conectar com ele, pra gente ter empatia por ele. Coisa que eu não sinto muito em outros filmes de zumbis. Às vezes o protagonista, eu tô cagando, eu fico, eu morre logo, vai. Eu acho que poucos filmes conseguem fazer a gente criar essa relação. Eu lembro que eu fiquei assim com invasão zumbi, porque o protagonista era carismático. Assim também eu fiquei com Alive, aquele filme lá do garoto que fica preso no apartamento. E assim, eu acho que só foram esses, eu não me recordo de outros. E ó que eu já assisti muitos filmes de zumbi. Eu tenho os filmes preferidos como Madrugada dos Mortos, esse eu dou repeat vários momentos. Sempre que eu não tô ali querendo dar uma risada, me divertir, eu dou a play em Madrugada dos Mortos. Aquela cena do shopping, toda a sequência dentro do shopping, pra mim é a melhor coisa do filme. Então assim, meu gosto de zumbis é bem eclético, né? Eu até lembrei agora de Daybreak. Vocês lembram de Daybreak da Netflix? Eu fiquei chateado quando cancelava. O único cancelamento de zumbi da Netflix que valeu a pena foi Resident Evil série. Aquele lá mereceu. Mas Daybreak não merecia, a primeira temporada foi tão legal. E ó, eu fiquei à vontade pra me julgar, mas Reality Z, aquela série brasileira de zumbi com a Sabrina Sato de apresentadora de reality show e um monte de gente presa numa casa e a epidemia acontecendo lá de fora, tipo um BBB, sabe? Gente, aquilo ali era o soco do Brasil e ao mesmo tempo era divertido, parecia uma produção muito bem feita, sabe? Tipo que alguém investiu muito tempo pra fazer aquilo. Eu gostei bastante. Até hoje eu não aceito cancelamento, eu tinha tanto potencial. Pena que o Brasil não apoiou essa série quando foi lançada, porque eu também gostei. E voltando a falar do filme, né? Que eu acho que eu perdi o ponto aqui que eu tava querendo chegar. Eu falei sobre tudo isso pra dizer que o diretor Charles Torrance, responsável pelo Sky Orro da Netflix, uma série que tinha uma fotografia linda e ele consegue replicar essa mesma fotografia aqui, trazendo alguns ângulos muito legais de câmera. Eu sinto que ele é um diretor muito competente na hora de capturar cenas com emoção. E ele conseguiu trazer muito disso pra cá. E como eu já mencionei, diferente de outros filmes que não desenvolvem tantos personagens e focam só em matança, aqui a gente não tem muito isso. Na verdade a matança existe, mas ela não tem tanto gore e ela não é tão expositiva quanto em outros filmes desse gênero. Fazendo assim, algumas pessoas desgostarem desse filme porque literalmente não existe gente matando ali, estangue jorrando na cara da pessoa. Pessoas ficando ensanguentadas, isso ou aquilo. Não. É um filme que foca muito na construção de personagem e a construção do protagonista. É muito boa. Ainda mais pensando que o Manel é aquele cara que tá quebrado por dentro por conta da morte da esposa. E o quanto isso impactou ele pra matar outras pessoas, né? Mesmo sendo zumbi, isso impactou muito nele. Então, ver toda essa jornada do personagem refletida lá no passado, o que mostra que é um personagem que tem sentimentos, ele não é vazio. Ele na verdade tem camadas e o filme aborda muito isso. Desde a relação dele com o gatinho Lúculo até mesmo, a forma com que ele relembra a mulher dele e também a forma com que ele grava videozinhos pra irmã dele, que não recebe nenhum deles. Ele queria a proximidade com essa irmã, ele queria a proximidade com os sobrinhos. Ele tava realmente colocando um foco na sua cabeça que era chegar até eles. E o filme gira em torno disso, né? Ele sair ali da Espanha e voltar pra irmã. Acho que o filme foi pra um caminho um pouquinho errado naquele momento do navio. Não é um dos meus momentos favoritos. Senti que realmente alguém ali da Amazon falou assim Precisamos de alguma cena com tiroteio? Precisamos de alguma cena mais intensa? Então faça esse momento acontecer e jogar essa cena ali no meio do filme. Pra mim não era tão necessário. Toda construção mais levinha que tava rolando até esse ponto tava muito legal. Ver esse personagem de Titã escapável, ver esse personagem correndo dos zumbis, tentando se esconder. Também vendo o caos que tinha acontecido nas bases militares que o pessoal falava Não, vão pras bases militares, senhor. Lá no começo do filme a polícia tenta bater na porta dele pra levar ele pra essas bases e ele percebe que era um lugar errado pra ir. E realmente, né? Depois ele vê que as pessoas foram de base que foram pra essa base. Literalmente. Então isso é muito legal, né? Toda a temática que o filme aborda e a humanização que o filme traz pro protagonista. Mesmo ele estando numa epidemia zumbi onde tem muitos mortos vivos ele ainda é humano. E a humanidade dele tá presente na história do filme e tá presente em toda a sua jornada. Então, Apocalipse Z é um filme básico que não faz muito além do que outros filmes já tinham feito, né? Do zumbi. Mas é um filme que faz o básico muito bem e consegue ser original por conta da humanidade do protagonista que conecta a gente com ele e faz a gente sentir tudo que ele tá sentindo. Eu fiquei tenso nas cenas que ele era perseguido fiquei ali pensando muito no gato fiquei também feliz quando ele encontrava sobreviventes fiquei bravo quando ele encontrava pessoas do mal porque eu torcia pra ele chegar até a irmã e fiquei um pouquinho frustrado com o final que, assim, eu esperava o quê? Ele chegasse onde ele queria a gente não fez isso acontecer mas a gente vê uma pontinha solta que eu vou falar agora nessa parte com o spoilers mas antes de continuar quero só dizer que vocês precisam assistir esse final para o meu vídeo vocês vão gostar tanto quanto eu eu espero pelo menos mas me conta lá nos comentários se vocês vão ou não assistir se viram até esse ponto do vídeo coloca um zumbi nos comentários espero saber o que você viu até esse momento deixa o like que é importante se inscreve aqui para os próximos conteúdos e a partir de agora eu vou falar com spoilers então se você ainda não assistiu o filme já fica avisado se você gosta de spoiler cai comigo pra gente conversar um pouco mais então eu não tenho muito o que desenvolver sobre esse filme com spoilers porque, como eu disse na parte sem spoilers eu achei ele muito básico isso não é um defeito na verdade fazer o básico bem feito é algo que eu tava esperando eu assisti tanto filme com ele essa semana que esse daqui foi maravilhoso de ser assistido foi um refresco assistir ele de tão divertido que foi sabe? eu coloquei um sorriso no rosto assistindo esse filme porque foi um filme rápido um filme que eu não vi o tempo passar um filme divertido um filme que tinha algumas mortes um filme que me fez sentir coisas então é isso eu fiquei feliz assistindo esse filme e eu adorei o protagonista ah, eu vou falar eu sei que tem gente que não gosta tanto dele mas eu curti não achei ele tão burro quanto algumas pessoas falaram que ele é alguns seguidores falaram ah, achei ele muito burro não achei ele burro eu achei ele até coerente na maioria das escolhas eu acho que ele fez algumas coisas ali que eu, por exemplo, não faria como, por exemplo ir salvar o personagem lá embaixo do barco sabendo que provavelmente acabaria com a minha vida sabe? se o cara não tivesse aparecido pra ajudar ele ele já tinha ido de vala então assim tem coisas que ele fez que eu ficava pensando meu filho vamos repensar nisso ou por exemplo ficar só com um arpãozinho na mão vamos pegar uma arminha melhor coisas assim, sabe? mas eu entendo ele ele tinha os conflitos dele e ele tava tentando resolver esses conflitos ele tinha pouco tempo e poucas pessoas pra ajudar ele a resolver então tá tudo bem fazer algumas escolhas erradas mas de um geral eu não achei que ele foi tão errado na verdade na verdade pra mim ele traçou um caminho na cabeça dele seguiu esse caminho chegou onde ele queria ou na metade do caminho onde ele queria mas ele tava tentando chegar antes de chegar no final do filme a gente viu aquela cena inicial dele encontrando uma vizinha que era uma senhora de idade e eles dois se aproximando demais e gente quando ela tirou a própria vida eu fiquei chateado porque eu tava amando eu até falei na parte dos spoilers né eu tava amando a conexão dos dois gente, eles deram realmente uma dupla muito legal mas ela tava achando que ela iria atrapalhar ele nessa jornada ela não ia conseguir chegar onde ele tanto queria e eu acho que depois de ver toda a jornada que ele passou no caminho realmente ela não ia conseguir ela preferiu tirar a própria vida eu fiquei muito chateada foi o primeiro baque do filme além dos baques que eu tive várias vezes com o gatinho né com o lúculo é esse foi o primeiro e a cartinha que ela deixou pra ele foi muito emocionante tá assim amei depois a gente teve uma correriazinha aqui uma correriazinha lá muito legal mas a gente chegou no momento do barco onde ele chega lá tem um monte de russos se eu não me engano e esse povo tá fazendo ali uma colônia levando só mulheres usando elas sei lá o que eles tão fazendo e deixando um monte de gente presa lá embaixo do barco e obviamente o nosso protagonista sabe que tem algo de errado acontecendo ali e eu só pensei Manel não vai atrás de respostas fica aí você tá cercado de gente que pode ser do mal que a verdade era do mal então assim só para querido só para mas ele foi lá atrás de respostas o cara surtou acabou levando um monte de bala e quase morreu mas aquele coleguinha dele lá que falava várias línguas ajudou ele a saída ser rascada mas levou também um tiro e acabou que eles dois foram pro hospital próximo pra pegar um helicóptero que tinha lá porque se pegando o helicóptero eles conseguiram chegar onde eles queriam e nesse hospital eles encontram umas criancinhas encontram uma enfermeira encontram pessoas né então assim existem pessoas vivas ainda além das pessoas do mal que encontraram no navio então ainda tem uma esperança e a gente percebe que o Manel tenta ajudar essas pessoas e eu adoro essa vibe de protagonista que ele tem de sempre tentando ajudar o próximo e esses queridos acabam meio que conseguindo chegar ao helicóptero né uma das irmãs ali uma das enfermeiras acaba morrendo mordida por um zumbi fiquei chateado porque tava gostando dela e a gente percebe que todos ali se juntam pra conseguir chegar próximo ao helicóptero mas o pessoalzinho russo do barco aparece tentando roubar o helicóptero deles e o Manel solta todos os zumbis em cima deles e eu só fiquei eeeh momento legal do filme ver os vilões sofrendo na mão dos zumbis esse é o momento e acaba que todos conseguem tomar voo e no helicóptero o Manel consegue sinal de novo né no celular dele e recebe as mensagens da irmã dele falando que eles não deveriam ir pras ilhas canárias porque muito provavelmente a invasão do bicho chegou até lá então a invasão tá se espalhando mundialmente e aí a gente acaba o filme nesse momento que eles estão no helicóptero e um monte de jatos aparecem então as coisas estão feias e é isso basicamente esse é o momento que a gente vê que o Manel tava quase chegando na irmã dele mas algo aconteceu e aí fica aquela dúvida será que a Prime vai fazer um segundo filme? eu espero que sim espero que até renova pros dois né façam já a trilogia completa eu adoraria ter uma trilogia espanhola de zumbi na Amazon porque me lembra muito quando o Rex saiu sabe que acabou até gerando quarentena nos Estados Unidos então eu gosto bastante de quarentena gosto mais do dois aliás até já fiz vídeo sobre quarentena dois depois vejo novamente me julguem eu tenho um gosto questionável pra filme de zumbis porém eu adoro muito a franquia Rec e eu sinto muita falta dos filmes bons dessa franquia tipo os três primeiros pra mim são muito legais eu adoro o terceiro que é o do casamento mas depois começa a decair e esse pra mim foi um filme que tem um baita potencial e imagina ele com um orçamento maior no segundo filme no terceiro assim acredito muito no potencial dessa trilogia espero que a Amazon faça mais os dois outros filmes pra finalizar essa história com chave de ouro mas me contem o que vocês acharam do filme curtiram tudo que eu falei coloca aí a opinião de vocês gente eu fico por aqui grande beijo até o próximo vídeo e tchau